Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Jéssica Schneider E no videozinho de hoje Vou ensinar pra vocês como fazer delineado gatinho bem fácil, sem erro e rápido O melhor é sem erro, né? Porque ninguém merece A gente faz o delineado, estraga a maquiagem inteira O delineado dá todo, todo, todo errado Então eu vou ensinar pra vocês uma forma fácil de fazer delineado Vamos lá? A primeira dica é vocês pegarem qualquer fita que vocês tiverem E colocar assim, ó Na direção que vocês preferirem o gatinho de vocês, ó Eu gosto dele um pouquinho mais pra baixo por causa do formato do meu olho, ó Vai ser super fácil, ó E o que a gente vai fazer aqui, ó Simplesmente a gente vai riscar nessa parte aqui, ó Porque a fita vai fazer com que não borre, ó E é só vocês fazerem o delineado de vocês, ó Essa dica de fita, ó É sem erro nenhum O delineado fica super perfeito E é só pinchar as áreas Olha só, gente Como fica super perfeitinho, ó Enchi aqui Tudo onde eu quero, ó Acerto bem, ó E olha só Eu quero aqui com o delineado emijão Com o mijão Porque eu quero que fique bem delineado Ó Agora que a gente fez é super fácil, ó É só puxar a fita de baixo pra cima E olha só como fica o nosso delineado Super perfeito, ó Tudo bem fácil de fazer E sem erro nenhum Que não vai borrar nessa make, ó E ele ficou super reto, ó Olha só como é que ele ficou Bem retinho, ó Sem nenhum gorrinho, ó Olha só que fácil, né? A segunda dica de delineado É utilizar a técnica que todo mundo tá utilizando agora Vamos ver se dá certo Eu nunca, nunca fiz Nunca fiz Vamos ver se vai dar certo Você vai pegar uma sombra preta Eu vou utilizar Essa paleta aqui, ó Tropical da My Life Vou pegar essa sombra aqui Que ela é bem pigmentada mesmo O que a gente vai fazer? Vai sujar o delineado, ó Tá? Todo mundo fazendo essa técnica, ó E suja essa parte aqui, ó Depois, no cretinho A gente vai acertar Olha só que melequeira que fez Vamos ver se isso vai dar certo Passei aqui bastante por baixo Porque minha pele já tá pronta O que a gente vai fazer? Sujamos aqui, né? Vou pegar aqui mais A parte do, ó Até aqui assim E assim tem que fazer Suja bem Quem tiver, quando não tiver com a pele preparada Melhor ainda, ó Sujamos o troço Agora a gente vai pegar Um cotonete Pode ser água micelar Qualquer outra coisa que vocês tiverem Por meio que eu passei Removedor de maquiagem Você vai, ó Limpar, ó Olha só Como é que tá dando certo mesmo E aí Limpar a outra parte também, ó É Tem que tá com a pele não preparada pra isso, né? E aí Você estira bem a sujeira Puxa, puxa, puxa Ó Não é que dá certo, gente? Olha isso E o ideal é que vocês não estejam com a pele preparada Pra fazer esse delineado, né? Porque vocês veem que, ó Tirou bastante E aí eu vou pegar o meu lancinho De tirar a maquiagem Eu vou limpar aqui, ó Pra poder ficar bem bonitinho, ó Vou limpar a parte de dentro Do olho, ó Ó, limpei, ó E olha só, gente Como ficou Utilizando isso, gente Só peraí que ele me amei Utilize um nabo micelar Que vai ser mais fácil, ó Mas ficou super bacana, ó O delineado, ó Ele ficou bem retinho, ó Só limpar bem que fica bem retinho E aqui na hora de puxar vocês Sejam com um bem fixo Você não poder puxar pra cá assim, ó Ó Que aí ele vai ficar super retinho E aí essa parte aqui Ficar sujinha pra fora Faz o que eu fiz, ó Eu utilizei Um paninho de limpar maquiagem Ou pode ser um paninho Com óbvio, sei lá Ou então um removedor de maquiagem, ó Ficou bem bonito, ó Essa técnica super funciona, ó Ficou quase o meu delineado Que eu fiz, ó Só que esse daqui ficou Um pouquinho mais grosso, ó Esse daqui tá bem mais opaco Esse daqui já vem que tá Um pouco mais brilhoso E ficou bonito, ó Só não ficou igual, né Porque as técnicas São diferentes Mas ficou, ó Super bacana Agora eu vou tampar aqui Agora a terceira E última Dica Fiz e refiz aqui Essa parte do olho, tá E É muito simples Você vai pegar aquele É Coisa de cabelo Né Aqueles que a gente usa A gente vai usar Só essa partezinha aqui De cima aqui, ó O que a gente vai fazer? A gente vai sujar ele, ó Pega o O que você tiver aí, ó Suja bem ele, ó Deita a pontinha Até aqui assim, ó Suja bem Taga com ele de Pra poder ficar bem marcado, ó Sujou O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai carimbar aqui, ó E aí a gente vai carimbar Aí, ó Hum Deu certo Agora eu vou pegar o meu Daniela em gel Tô utilizando esse aqui, ó Da Avon Da linha Marque, tá Eu acho Bem mais fácil E aí a gente vai preencher Que é muito, muito Pra gente poder preencher, ó Sempre olhe pra baixo Que o delineado dá mais certo, ó Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau E aí Tchau Gente, olha isso Sem querer Ficou igual Sem querer, gente Eu nem queria ficar assim igual E assim ficou O nosso delineado Com a técnica Do fris Perro da vovó Ficou bem certinho É só Carimbar E depois preencher e fazer Aquela parte que Até o inicio assim E ficou assim Ficou bem bacana E ficou igual Sem querer E assim ficou As três dicas mais fáceis De se fazer Um delineado gatinho E claro que a segunda Gente, é só se você For usar só gatinho Tá? Que Aí você não Você vai sujar A cor da sua maquiagem As outras Essas outras técnicas Dá pra você usar Mesmo fazendo Aquelas maquiagens Elaboradas Elaboradas Com a fita E essa Do fris Isso é uma carimba E faz delineada Pra fazer E a segunda técnica Só se você for utilizar Só o gatinho E a pele Não pode ser Elaborada Senão ela faz aquela Bagunça que fez Comigo Mas então Foi assim Então ficou assim Nossas dicas De delineado Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De avaliar esse vídeo Se inscrever aqui No canal Porque quem não é inscrito Um super beijo a todos E até a próxima